Então, aqui temos 3y² mais 6x³ e todo este binómio está elevado a 5. E para desenvolver esta potência, podemos recorrer ao triângulo de Pascal ou ao binómio de Newton. Mas aquilo que vamos fazer neste vídeo é tentar identificar apenas um dos termos desse desenvolvimento. Queremos identificar qual será o coeficiente do termo onde encontramos x⁶ vezes y⁶. Estamos a dizer que neste desenvolvimento vamos encontrar um termo onde vamos ter x⁶ vezes y⁶ e o que queremos é identificar o coeficiente que lhe vai corresponder. Sugiro que parem o vídeo e tentem descobrir qual é esse coeficiente sozinhos. Ok, vamos avançar juntos. E diria que à primeira vista talvez tenham achado isto um pouco confuso. Se apenas estamos a elevar este binómio a 5, como é que vamos ter x⁶ e y⁶? Mas depois, se olharmos para os termos que efetivamente constituem este nosso binómio, começamos a perceber o que é que se passa. Temos um y², um y², e temos um x³, um x³. Por isso, se o nosso x e y partem já com estes expoentes e depois ainda vamos ter este binómio elevado a 5, é natural que o expoente 6 apareça. Mas para percebermos onde é que este x⁶ e y⁶ vão aparecer, vamos pensar no padrão que surge quando fazemos o desenvolvimento deste binómio elevado a 5 desta potência. E isto mesmo antes de pensarmos nos coeficientes que cada um dos termos irá ter. Vamos pegar no nosso primeiro termo, e aqui é importante perceber que 3y² é todo o nosso primeiro termo, o nosso a. Vamos ter o 3y², o nosso a, elevado a 5, elevado ao expoente a que queremos elevar o binómio. Vamos ter 3y² elevado a 5. E depois, o nosso a vai surgir em todos os outros termos, mas vamos sempre diminuindo uma unidade aqui ao expoente. Vamos ter o 3y² elevado a 4, depois o 3y² elevado a 3, o 3y² elevado a 2, o 3y² elevado a 1, e o 3y² elevado a 0. Temos assim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter 6 termos. Temos sempre mais um termo do que o expoente a que queremos elevar o binómio, porque vamos desse valor, do 5 até ao 0. E depois, vamos ter de pensar no nosso b, o nosso segundo termo. Agora, vamos pegar no 6x³ e fazer o contrário que fizemos aqui em relação aos expoentes. Vamos ter isto a multiplicar por 6x³ elevado a 0, depois 6x³ elevado a 1, 6x³ elevado a 2, 6x³ elevado a 3, 6x³ elevado a 4, e por último 6x³ elevado a 5. E agora, claro, cada um destes termos vai ter um coeficiente. Vamos ter um coeficiente aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e por aí fora. E por último, adicionamos todos estes termos, já com os seus respectivos coeficientes, e temos então o desenvolvimento desta potência. Mas qual destes termos será aquele que nos interessa? Será aquele que vai ter x elevado a 6 vezes y elevado a 6? Ora, se olharmos, por exemplo, para aqui, vamos ter y² elevado a 4. Ora, aqui vamos ter um y elevado a 8, portanto, não é este o termo que nos interessa. Ora, e aqui temos y² elevado a 3, vamos ter y elevado a 6, e x³ elevado a 2, vamos ter x elevado a 6. Portanto, é este o termo que nos interessa. E aquilo que precisamos de identificar é o coeficiente que fica à frente deste termo. E, portanto, uma vez que temos os termos todos alinhados por ordem, o coeficiente que nos interessa descobrir é o coeficiente do terceiro termo. E qual é que será o coeficiente deste terceiro termo? Mas atenção! O que pusermos aqui, o coeficiente deste termo, não é aquilo que procuramos, não é a nossa resposta. A resposta que procuramos, o coeficiente que vamos colocar aqui, irá resultar da combinação deste coeficiente com estes coeficientes que ainda temos aqui, junto ao y e ao x. Temos aqui um 3, que vai estar ao cubo, e um 6 ao quadrado. Mas vamos, então, começar por identificar este coeficiente aqui. E existe mais do que uma maneira de descobrir este coeficiente. Podemos recorrer ao triângulo de Pascal ou recorrer às combinações. Se usarmos as combinações, sabemos que o coeficiente que vamos ter aqui irá corresponder às combinações de 5, sendo este 5 igual a este expoente. Vamos ter as combinações de 5, 0 a 0. Depois, o coeficiente deste segundo termo será dado pelas combinações de 5, 1 a 1. Reparem que esta parte, este 1 e este 0, são iguais ao expoente de B. Aqui o B, o nosso 6x³, é elevado a 0, e aqui temos 0. E aqui 6x³ elevado a 1, e aqui temos 1. No terceiro termo, o coeficiente que vamos encontrar aqui vai corresponder às combinações de 5, 2 a 2. E a que correspondem as combinações de 5, 2 a 2? As combinações de 5, 2 a 2, vão corresponder a 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, vezes 5 menos 2 fatorial. 5 menos 2 fatorial. E isto vai ser igual a quanto? Ora, 5 fatorial vai ser igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sobre, sobre, sobre 2 fatorial, ou seja, 2 vezes 1, a multiplicar por 5 menos 2 fatorial, ou seja, a multiplicar por 3 fatorial, 3 vezes 2, vezes 1. Então, e o que é que resulta daqui? Ora bem, este 3 vezes 2, vezes 1, anulei este 3 vezes 2, vezes 1. Aqui temos este 4, que dividido por este 2, resulta apenas num 2. E ficamos com 5 vezes 2 sobre 1, ou seja, ficamos com 10. Este 10 vai corresponder a este coeficiente aqui. Podemos escrever aqui 10. Também poderíamos ter chegado a este valor recorrendo ao triângulo de Pascal. Se construirmos aqui ao lado um triângulo de Pascal, vamos começar por 1, depois temos o 1 e o 1, que corresponde aos coeficientes de A e B, quando elevamos o binómio a 1. Depois, se elevarmos o binómio a 2, vamos ter os coeficientes 1, 2, 1. E levando o binómio a 3, vamos ter os coeficientes... Vamos ter os coeficientes 1, 3, 3, 1. Ao elevar o binómio a 4, vamos ter os coeficientes 1, 4, 6, 4, 1. E elevando o binómio a 5, que é aquilo que pretendemos neste exemplo, elevando o binómio a 5, vamos ter os coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 e 1. E sabemos, por aquilo que estivemos a ver em relação à construção do padrão que surge, que o termo que nos interessa é o terceiro. E, portanto, vamos olhar para o coeficiente correspondente ao terceiro termo. 1, 2, 3. Este é o coeficiente do terceiro termo. É este o termo que nos vai interessar. E cá está, temos um 10, tal como encontramos recorrendo às combinações. Portanto, já vimos por dois caminhos que este coeficiente corresponde a 10. Mas agora vamos tentar responder à pergunta original. Qual é este coeficiente aqui? O que é que vamos ter a multiplicar por x elevado a 6 vezes y elevado a 6? Bem, basicamente aquilo que precisamos de fazer é reescrever esta expressão de forma a termos x elevado a 6 e y elevado a 6. Então, vamos pegar na expressão e vamos escrever 10 vezes 3³ vezes y² elevado a 3 e y² elevado a 3 é y elevado a 6 vezes 6² vezes x³ elevado a 2. x³ elevado a 2 vai ser x elevado a 6. E, portanto, o que é que vamos ter? Vamos ter este 10, isto vai ser igual a 10, vezes 3³. Ora, 3³ são 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 6². 6 vezes 6, 36. E depois temos ainda os fatores em y e em x e podemos escrevê-los já por esta ordem. Vamos ter o x elevado a 6 vezes x elevado a 6 vezes o y elevado a 6 vezes y elevado a 6. E falta-nos apenas calcular este produto. Vamos ver. Podemos recorrer à calculadora só para nos poupar algum tempo e vamos ter o 10 vezes 27, que são 270, vezes 36. Isto vai ser igual a 9.720. Então, este é o coeficiente que nos interessa e que procurávamos para aqui. Isto aqui vai corresponder a 9.720. É este o coeficiente que procurávamos e que corresponde ao termo onde encontramos x elevado a 6 vezes y elevado a 6. Este valor aqui, este produto aqui, corresponde a 9.720. Temos 9.720 vezes x elevado a 6 vezes y elevado a 6. E terminamos.